Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, sejam bem-vindos, gente, bem-vindo aí a todo mundo que tá chegando que graças a Deus são muitas e muitas pessoas, já passamos aí de 25 mil, minha gente, então obrigada gente, obrigada a todo mundo aí que acompanha que tá todo dia me assistindo, que quando eu dou uma sumidinha se preocupa comigo, então meninas, muito obrigada por fazerem parte do canal da minha vida aqui que eu mostro tudo, então é isso, quem não é inscrito se inscreva porque a meta mesmo é 30, então agora falta menos do que menos do que mais, né, aí pra gente chegar nos 30, então conto com todas vocês, quem não é inscrito se inscreve, quem já é inscrito e quem também não é inscrito deixa o like que isso ajuda muito e comenta aqui embaixo no vídeo. Hoje é um vídeo que vocês adoram, que é vídeo de novidades, só que como eu não pedi muita novidade pra loja, esse vídeo vai ser mostrando só as t-shirts do meu atacado, vou tá passando aqui o meu contato pra vocês que tiverem interesse em fazer os pedidos, lembrando que o atacado é a partir de 15 peças, a gente envia pelos correios e gente, eu moro aqui no Nordeste, tá? Então vocês que moram aqui no Nordeste, que acham que vai ficar caro porque eu moro longe, às vezes acha por causa do DDD do meu contato, é que eu morava em São Paulo, mas agora eu tô morando aqui no Nordeste, então pra vocês aí do Nordeste que querem as t-shirts, façam seus pedidos que o Fred fica super em conta Meninas, a gente tá trabalhando com as t-shirts de visco lycra, que são essas que eu vou tá mostrando agora pra vocês aqui, pra vocês terem interesse de revender, elas saem no valor de 17 reais, os tamanhos é PM e G elas são lindíssimas, quem já comprou, nunca tive reclamação nenhuma pra vocês terem noção todo mundo que já comprou, sempre me manda mensagem, Mari, são lindas, são exatamente o que você fala nos vídeos perfeitas, gente, em questão de tecido, qualidade, é impecáveis vou mostrar aqui pra vocês todas as estampas que chegaram, coleção nova dessa semana já adianto, minha gente, muita, muita coisa linda bora pro vídeo que eu vou mostrar todas pra vocês meninas, olha só, chegou muita reposição muito, todos os modelinhos chegou reposição, olha a quantidade de peças meninas, vamos lá agora pra essas coisas lindas lembrando que o meu contato vai tá na descrição e eu vou deixar no primeiro comentário também é só vocês verem aqui nos comentários do vídeo que vai tá o meu primeiro comentário fixado com o meu WhatsApp e o Instagram pra você estar entrando em contato, tá bom? essa referência aqui é a 405 referência 405, ela tem essa dobrinha aqui na manga, gente olha só a questão aqui do acabamento da costura perfeita olha só a costura, gente simplesmente perfeita essa blusa não tem nada fora do lugar é tudo muito perfeito olha só tecido é viscolaícara, tá? elas são tamanho PMG todas vêm com pedrinhas todas tem essa pedraria aqui na frente a estampa é diretamente no tecido não é aquela estampa que é colada em cima ela é direto no tecido, tá? as estampas mais modernas e mais lindas, gente lembrando que essas que eu vou tá mostrando pra vocês tem várias outras é porque não dá pra mostrar tudo, tá? mas ó, ela tem esse detalhe de amarração aqui na minha loja é uma das que mais vende, ó linda, perfeita na verdade eu sempre tô mostrando pra vocês aí nos vlogs eu vestida nela porque essa aqui é a que eu prefiro é a minha queridinha, na verdade, né? porque, olha, presta atenção aqui nos detalhes, tá, gente? olha que perfeição aí desse modelinho que é a referência 405 a gente vai ter essas estampas lembrando que a gente tem cores também é um pouco menos mas tem rosa, tem amarela, tá? tem a beige que é essa cor olha a diferença da beige pra branca e tem a branquinha a branquinha é a maioria olha só que linda, gente muito perfeita as estampas mais lindas olha só isso uma mais linda que a outra sério, essa coleção tá incrível meninas, mais um modelinho esse aqui é a referência 410 ela é t-shirt é normal um modelinho de t-shirt a gente tem seis modelos diferentes essa blusa veste super bem fica a coisa mais linda aqui na parte de trás ela é um pouquinho maior ela fica estilo batinha pra gravidinha tamanho maior quem gosta de blusa folgadinha esse é o modelo olha só também vem com pedrinhas olha as estampas, gente perfeitas incrivelmente lindas vou tentar mostrar aqui pra vocês mais algumas estampas a gente tem disponível uma cor amarelinha também temos rosa olha que lindas muito perfeitas todas com brilhinho com as pedrinhas olha só que lindas essas bem meidas bem estilosas não, perfeitas gente meninas, mais um modelinho esse aqui é sucesso de vendas que ele tem esse detalhe aqui na manga de listrinhas nas costas e na gola e aqui na frente ela é toda branquinha gente, a coisa mais linda olha isso toda branquinha com as estampas mais lindas olha só todas com pedrinhas essa aqui tem bastante pedrinhas olha que linda gente, eu tenho blusas dessa que tem um ano eu juro pra vocês que as pedrinhas tá do mesmo jeito não solta fácil de jeito nenhum olha que linda perfeitas e aí vou mostrar as estampas que estão maravilhosas olha só que linda gente olha essa muito perfeitas meninas olha não, sério tô sem palavras pra esse modelo olha que lindo ela tem esse babadinho aqui na manga golinha careca um pouco mais embaixo e olha que perfeição vê só essa estampa se não tá a coisa mais linda incrivelmente perfeita agora deixa eu mostrar pra vocês outras estampas que, sério tá lindas demais olha só isso amei essa aqui olha que perfeita meninas olha só que coisa mais linda essa aqui é a referência 408 que é a t-shirt tradicional o modelinho gola careca e manguinha normal olha só que linda gente essa amarelinha com essa estampa que tá perfeita e aí outras estampas que a gente vai ter nessa referência olha essas incrivelmente lindas olha essa eu amo essa aqui olha só uma mais linda que a outra meninas mais um modelinho esse aqui é a referência 407 que é a gola V e olha só que perfeito olha essa estampa estampa nova muito linda bem fofinha e deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras estampas que tem nesse modelinho olha que linda gente uma mais perfeita que a outra Oi gente espero que vocês tenham gostado do vídeo gente as estampas estão assim incríveis graças a Deus a gente tem muito pedido essa semana então o estoque vai durar pouco mas gente atendo a semana toda tenho toda semana então assim a gente tem quantidade a gente tem estoque então vocês aí que querem fazer pedido é só entrar em contato comigo tá bom e fazer seu pedido são seis modelos diferentes de t-shirt todas tamanho PMG lembrando que a gente também tem outros modelos em algodão né que vocês pedem bastante mas as de Bisco Lycra são as queridinhas então não perca tempo mande mensagem lá a gente faz a simulação do valor manda pra vocês tudo certinho mando também as fotos tudo bonitinho lá pra vocês e é isso até o próximo vídeo e acho que é isso né minha gente gente eu tava todo animada esses dias gravei pouco pra vocês não sei se vocês perceberam que eu sumi um pouquinho mas agora já estou 100% e vai ter vídeo todo dia essa semana pra vocês então um beijo e até o próximo e gente muito obrigada e um beijo pra todas minhas clientes do atacado viu meninas muito obrigada um beijão pra vocês e que bom que toda vez todas que vocês que compraram ficaram satisfeitas isso me deixa muito feliz de poder estar vendendo algo e poder estar falando e fazendo essa propaganda toda de peças que realmente são o que eu estou falando então muito muito obrigada